Oi galera, eu aqui realmente gostaria de apresentar uma dança aqui para toda a população da nossa comunidade Sou aqui da favela Paralisópolis e quero falar que eu sou o rei da dança aqui e mais ninguém E aí, vocês vão pagar pau ou não vai? O cara é malhado aí, beleza? Vou tirar aí, vou tirar a camisa, vou tirar a camisa para dançar Tira a camisa e dança, tira a camisa e dança para todos vocês aí Tira a camisa e dança, tira a camisa e dança O que é isso? 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 O que é isso?